Oi Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Ganha DJ Blakes, lança as pura porra, só Mandelão original DJ de Copete, só Mandelão Catuca, catuca, catuca com carinho Atrás da equipe tá Boca, catuca, catuca Catuca, catuca, catuca Já que tu mostrou que é fenomenal Jogo bochico, tararara Jogo bochico, tararara Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você queita Vem, vem Piriquita Vem, vem Piriquita Vem Piriquita Vem, vem Piriquita Vem, vem Piriquita Aza de equipe tá O B A 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 U Mas eles ficam lá, não dizem que você é deslizante, mas não dizem que você não vai.